E o vídeo de hoje é do que, minha gente? O vídeo de hoje é pra você que não tem muito espaço, né, que quer economizar espaço e ó, eu vou ensinar vocês a como dobrar uma carçola desse jeito aqui pra economizar espaço. Então você vai pôr guardadinho assim, ó, vai pôr guardadinho, um monte de calçolinha, vai economizar um espaço, pôr as suas meias também assim, olha que bacana, gente. O que eu fiz foi minha tia, ela arrasou, ela arrumou todas as minhas carçolas, todas as minhas meias e eu simplesmente quando vi fiquei apaixonada, fiquei abismada e eu decidi trazer pra vocês. Então ó, vou mostrar aqui pra vocês como faz. Olha que coisa mais fácil desse mundo, esse vídeo aqui é de utilidade pública, vocês tem que indicar aí pra todo mundo, porque esse canal aqui é uma farofa, vocês vão ver de tudo mesmo. Uma meia em cima da outra faz um envelopinho e aí vocês vão enfiar aqui dentro, ó. Enfiou a partezinha da meia aqui dentro, com toda a calma desse mundo. Olha que legal que fica. Fez um envelopinho, vai vir aqui, vai vir aqui e vai enfiar aqui dentro. Gente, e olha que legal que fica. Olha isso. Acabou. Fácil assim. E olha a meia como fica, arrumadinha. Não fica aquele bolota feio, aquela coisa horrível. E olha aqui, vamos fazer com outra cor pra vocês verem, ó. Então, pega a meia aqui, coloca aqui um em cima da outra, vem aqui, ó, enfia dentro da meia. Vai fazer a mesma coisa. Dobrou aqui, aí, ó, vem e enfia dentro da meia. Aqui. Olha que bonitinho que fica, gente. Olha que bacana. E olha o tanto de espaço que você vai conseguir economizar. Eu vou mostrar a minha gaveta de meia e de calçola, porque fica tudo muito íntimo, né, gente? Vocês vão ver lá minhas calcinhas bege, né? Tudo. Então, eu não vou mostrar pra vocês, mas só pra vocês verem aqui. Então, eu consigo colocar a meia e calcinha na mesma gaveta, gente, depois que ela fez isso. Isso aqui, pra mim, foi a descoberta. Olha que bonito. Tem essa calcinha. O que que você vai fazer, gente? Vai dobrar uma parte de cima, vai dobrar outra parte de cima aqui. Vai pegar, ó, dobrou aqui a parte de cima. Vai pegar, ó, vai ultrapassar um pouquinho aqui pra cima e vai enfiar aqui dentro. Ó, e vai enfiar dentro aqui da calcinha. Da boquinha da calcinha, onde você feche. Olha isso. E acabou. Ó, olha como fica. Ficou um envelopinho de calcinha. Gente, isso economiza um espaço, assim, tremendo na sua gaveta. Eu adorei aprender isso e é por isso que eu vim compartilhar essa dica com vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Compartilha com todo mundo. Quem fizer aqui, coloca hashtag Su, eu fiz e amei. Tá bom? Combinado? Um beijão. Fiquem com Deus e até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri